E foi publicada hoje no Diário Oficial a medida provisória do governo federal que beneficia o pequeno produtor que utiliza o milho na criação de animais, por exemplo. Ela autoriza a compra do grão pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a preço de mercado. Estou assinando aqui uma medida provisória que visa atender ao pequeno criaduto, ter acesso ao milho diretamente do produtor. Exatamente, o milho balcão que é tão esperado pelos pequenos produtores de todo o Brasil, principalmente os do Nordeste. E o ano passado, presidente, nós mandamos também muito milho para o do Grande Sul quando houve aquela seca. É o pequeno criador consumidor de milho que tem acesso a um, dois, três, dez sacos de milho que ele não pode comprar dos grandes produtores. Em especial no Nordeste, aquele pessoal que tem ali algumas galinhas, uma cabrita, uns porquinhos. Então ele vai ter o milho mais barato para poder manter a sua produção. A sua produção.